Salve, salve galera, boa noite, vira chuva que aconteceu em Curitiba, Paraná, como está bem em Santa Catarina e possivelmente em Rio Grande do Sul Muitos comentam, alertam chuvas, tempestades, mas no busco de onde estão vindo essas tempestades, é somente mudança climática? Também, há um iceberg maior do mundo, ele se desgrudou da mãe Antártida, e está a deriva, e a todo momento que ele descongela, há mudanças climáticas que respondem a altura Então, se você viu tempestade, não é nem o começo, entra na internet, iceberg maior do mundo, a deriva, você vai achar fonte na internet de informações E é complicado galera, complicado Venho aqui informá-los que, não é de pânico, mas você que está em costa litorânea, você que vive em praia Você que tem alguma passagem do Natal, Ano Novo, fique um pouco esperto com mudança no mar Fique um pouco esperto com mudança nas ondas, pois, o iceberg maior do mundo, está descongelando E quando ele descongelar, enchê-lo, que vai virar água doce Haveremos uma grande mudança em toda a costa marítima, assim como está bem o litoral do nosso estado, as cidades Então, você que está aí na praia, um pouquinho de cuidado, um pouquinho de atenção, ajuda Então, aqui é o youtuber Rafael Cuspim Bezerra O jovem que é prestativo, me informar, mostrar a verdade Quem já mostrou esse vídeo, que eu assisti, foi no canal do Youtube Fatos Fantásticos Agora há pouco, procurei na Globo, jornal O Globo na internet E tá lá, né, o texto que eu vou colocar nesse vídeo, eu copiei ele lá, é a minha fonte Então, Rio Grande do Sul, Cidadania do Paraná Alerta Vermelho Eu mesmo filmei agora há pouco, 15 minutos de chuva, raio, trovões, granizo, queda pedra, que se escuta o batelhado assim Eu fiquei só na oração, galera, só na oração Eu sei que cada um tem sua religião, a minha é Jesus E não sou religioso, nem possuo uma religião Eu só busco a Deus em Espírito e Verdade Pra mim, em casa de Deus, são todos Todos que permitem você se jorgear pra Ele em Espírito e Verdade Eu vejo assim Porque nós somos o templo do Espírito Santo, né Nós somos a igreja de Deus O tabernáculo sobrenatural Que somente ele pode habitar Se deixar com qualquer força Supra-electoral As coisas não serão muito boas pra você Esse é o meu aviso Esse é o meu conhecimento E é isso aí, galera Obrigado por me deixar entrar em seu coração, em sua mente, aos seus ouvidos Procure Procure se informar Que normalmente eu só faço vídeo de verdade Não sou fã que menos Eu faço só verdade Sou prestativo em informar Prestativo em ajudar Prestativo em estender a mão Do jeito que eu posso oferecer ajuda Aqui é o Rafael Crispim Bezerra Youtuber iniciante Demonstrando a você que esse canal veio pra ficar E o meu conteúdo é alternativo Detenimento pra todos os custos Um salve, um abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau